Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tá? Pessoal, eu vou estar trabalhando com vocês aqui alguns exemplos, né? Na verdade, nós vamos estar realizando os exercícios da lista juntos, tá? Então, nós vamos realizar esse exercício aí, que é o exercício 8. Eu vou retornar nele para a gente conversar, mas antes de ir, eu vou apresentar para vocês o software para quem tiver com o computador, que a gente fala que está utilizando na programação de CLPs, tá bom? Então, aqui a gente tem que elaborar um programa com dois motores, né? Então, onde M1 pode ligar de forma independente, só que M2 só liga se M1 estiver ligado, né? E ele pode permanecer ligado mesmo que M1 desligue após isso. Então, vai ter dois botões, um de liga para M1, um de liga para M2, um de desliga para M1, um de desliga para M2, tá? Vamos ver como é que isso vai acontecer. Bom, então esse é o software que eu comentei com vocês. É o Zélio, tá? Da Schneider. É um software gratuito de programação de CLPs. O CLP deles é um CLP que ele é de... Ele é um custo baixo, né? Em relação a outros, mas que tem funcionalidades bem bacanas. E o programa em si é um software de programação. Ele é um software bem bacana para se trabalhar, tá? Para instalar ele, vocês vão clicar no arquivo que eu mandei e vai só seguinte, seguinte, concordo, instalo, instalo. E assim vocês vão conseguir instalar no computador. Ao acessar o software, vocês vão aqui em novo, tá? Ele vai perguntar para vocês qual é o CLP que vocês vão utilizar. A gente vai pegar qualquer um aqui, tá? Vamos pegar esse primeiro aqui e essa primeira opção aqui em cima, ok? Vamos clicar em avançar e ele já vai abrir a organização aqui, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês mudem é aqui, ó, no modo... Deixa eu verificar... Visualização. Em visualização, deixem em símbolo, letter, tá? Visualização, símbolo, letter, tá? Então, olha que legal, pessoal. Se eu fizesse aqui, ó, eu quero que uma entrada, um botão acione uma saída, né? A gente vai fazer como? A gente vem aqui nas entradas, ó, seguro e arrasto, beleza? Vem aqui na entrada I, I de input, entrada, clico e arrasto, ok? E a saída é o quê, né? A bobina do contator, né? A bobina do relé de acionamento. Então, eu vou clicar aqui, ó, e vou arrastar até a região onde fica a bobina, beleza? E pra ligar esse botão a essa bobina, então eu vou preenchendo desta maneira, legal? Então, olha lá. Se eu receber um sinal na entrada, eu vou receber um sinal na entrada I1, eu vou ter a saída Q1 acionada, beleza? Será? Ah, vamos ver como é que funciona isso e se tem alguma forma de simulação? Então, pra simular, a gente vem aqui, ó, em simulação, a gente clica, tá? Ele já vai abrir o ambiente de simulação, beleza? Quando eu clico em RAM, né, eu começo, eu ligo o circuito, vamos dizer assim, eu alimento ele. Então, se eu clicar aqui, ó, o botão, ele tá alimentando a minha saída. Se eu parar, soltar o botão, vai parar de ter saída na minha, de ter sinal na minha saída. Vamos ver de uma forma mais interessante, ó. Temos aqui, ó, temos aqui os botões, certo? E temos aqui as lâmpadas, ó. Aqui representa, então, a entrada, as entradas e as saídas, certo? Quando eu aperto na minha entrada, né, eu tenho sinal na minha entrada, eu tenho sinal na minha saída, beleza? Que é o programa que a gente fez, ó. O programa que a gente fez, liga esse botão aqui a essa saída aqui, ó, a saída Q1, beleza? Quando eu solto, ó, ele desliga, legal? Bacana, né? Bom, então, mediante isso, conhecendo como é que a gente faz a simulação e tudo, né, eu posso vir aqui, ó, no modo edição. Ele sai da simulação, agora eu posso editar. Conhecendo, então, o software, como é que funciona, a gente vai poder fazer o nosso, é, o nosso problema lá. E vamos ver certinho como é que tá esse problema pra nós. Então, pessoal, olha lá. Agora, com o problema aqui embaixo, né? É, então, nós vamos ter, ó, o M1 e M2. Então, eu vou ter duas saídas, certo? Eu vou desconectar aqui pra gente começar do zero. Então, ó, vamos começar lá de baixo. Então, eu tenho que ter um botão pra ligar e um botão pra desligar, certo? Então, beleza. Eu tenho um botão pra ligar, ó. Se eu apertar aqui, né, se fechar esse contato, a saída vai acionar. Como é que eu faço pra colocar um botão pra desligar, pessoal? Um botão pra desligar vai ser outra saída, né? Não pode ser mais e um, vai ser, por exemplo, e dois, né? E esse dois, pra desligar, então, vai ser contato fechado, certo? Então, um pra ligar e um pra desligar. Mas tem um problema aqui, né? Se eu aperto esse botão, liga a saída. Mas se eu solto ele, a saída não permanece ligada. O que eu preciso fazer pra que essa saída permaneça ligada, pessoal? Eu preciso usar um contato da minha saída pra reenergização, né? Como que fica isso, então? É o que a gente chama de contato selo, né? Eu venho aqui, ó, no Q1 e uso o contato selo de Q1 aqui, ó. Certo? O que que acontece? Vamos analisar. A hora que eu aperto o I1, ele aciona o Q1. E o Q1, além dele acionar a saída, ele vai fechar todos os contatos que é Q1, né? Aliás, é comutar todos os contatos. Tudo que tá aberto, fecha. Tudo que tá fechado, abre. Então, ele comuta todos os contatos. Então, apertei o botão, aciona Q1, Q1 fecha aqui, ó. E aí eu posso soltar o I1, que vai passar energia pelo Q1 e vai chegar lá na nossa saída. E aí ele permanece ligado. Ele só vai desligar quando eu abrir o circuito através de 2. Beleza? Vamos ver se isso é verdade mesmo? Vamos lá na simulação. Vou colocar aqui, ó, os botões, né? E a saída pra gente ver. Então, ó, apertei... É... Eu tenho que clicar em RAM, tá, pessoal? Apertei o I1, soltei. Tá vendo? Não tá mais... O I1 não tá acionado mais. Olha lá. Q1 permaneceu acionado. Por quê? Porque eu tenho a realimentação da saída. Ela é alimentada agora pelo próprio contato dela, né? Então, força ela ficar ligada. Como é que eu faço pra desligar ela? Eu tenho que interromper o circuito através de I2. Tá vendo que interessante? Então, I1 liga, I2 desliga. Beleza? Então, nós fizemos aí a primeira saída, que pode... Que, por exemplo, é o M1, né? Primeira saída, ela tem um botão de liga, eu tô de desliga. Agora, vamos fazer a segunda saída, né? Tendo um botão de liga e um botão de desliga. Basicamente, vai ser igual aqui, tá, pessoal? Mas, em vez de eu usar I1 ou I2, eu vou usar o nosso I3 e I4. Olha lá. Então, vem aqui em I3. Vou colocar um pouco mais longe. E o I4, né? Que vai ser o nosso contato fechado. Já a gente analisa as outras questões, né? Que envolvem, mas, em princípio, vamos ver esse ponto. E aí, eu preciso fazer o quê? O selo, né, pessoal? De Q2 aqui com I3. Então, vem aqui, ó. Clico, arrasto. Certo? Pronto. É exatamente igual que muda, que é a segunda saída e as outras entradas. Vamos ver se funcionando, então. Se realmente o 1, o M1 e o M2, né? Eu tenho duas saídas acionadas por dois botões distintos e desligadas por dois botões distintos. Vamos ver na simulação. Olha lá. Se eu apertar... Tem que dar o RAM. Então, eu estou esquecendo. Não esqueçam, hein, pessoal. Se eu apertar o I1, eu aciono o Q1. Se eu apertar o I2, ele desliga. Se eu apertar o I3, eu aciono o Q2. Se eu apertar o I4, desliga. Né? Então, se eu apertar o I1 e o I3, fica as duas saídas ligadas. Se eu apertar o I2 e apertar o I4, eu desligo as duas. Então, eu tenho dois botões para acionar e dois botões para desacionar, tanto a saída 1 quanto a saída 2. Beleza? Então, vamos lá. Agora, nós temos que ver essas duas situações. M1 está independente. Realmente, M1 está independente. Beleza. M1 já está certo, que é a saída nossa aqui. E M2? M2, ele só pode ligar depois que M1 estiver ligado. Mas pode continuar ligado após o desligamento. Então, olha só, pessoal. O nosso Q2, ele tem que depender de Q1. O que eu faço? Não basta eu colocar um contato em série aqui do Q1? Né? Então, olha que interessante. Eu venho aqui, ó. Pego o Q1. Beleza. Então, vamos testar isso? Olha lá, ó. M2 só pode desligar se M1 estiver ligado. Então, vamos ver se vai acontecer mesmo, ó. Vou tentar ligar o M2, que é através do I3, ó. O I3 liga M2. Então, ó. Não ligou. Não ligou. Agora, eu vou ligar o Q1. Opa. Tem que apertar o RAM. Vou ligar o nosso... Tentar ligar o M2, ó. Não liga. Tá vendo? Vou tentar ligar o Q1. Ó, ele liga. E agora? Será que liga o Q2? Opa. Agora o Q2 ligou. Né? E se eu desligar o Q1? Desligo os dois. Tá errado, né? O que ele quer aqui, ó? Ele quer que, além de ser dependente, Q1, Q2, só ligar se Q1 estiver ligado. Ele quer que, após o M2 tiver sido ligado, ele pode ficar ligado, mesmo que eu desligue o M1. Então, como é que eu faço, ó? Ó, apertei o I1. Ligou. Apertei o I3, ligou. Se eu desligar o Q1, que é o I2, se eu desligar o Q1, tem que continuar ligado o Q2. O que eu faço, pessoal? O que eu faço? Não basta eu colocar um contato selo aqui, ó, selando do próprio Q2, colocar aqui, né? Então, vamos fazer isso. Como que a gente faz, ó? Pega o Q2, joga aqui, ó. Beleza? Então, o que vai acontecer? Apertei o I1, ele vai acionar o Q1, vai fazer o selo. Beleza. E ele vai acionar aqui, ó. Certo? Permitindo que, se eu apertar o I3, eu vou acionar o Q2. Tá? O Q2 vai fazer selo aqui, como vai fazer selo aqui. Se eu desligar o Q1, abrir esse contato novamente, eu tô com o selo, então ele vai continuar ligado. Não é verdade? Vamos ver isso funcionando? Apertei o RAM. Então, olha lá. Acionei I1, ligou o Q1. Acionei I3, ligou o Q2. Desliguei o Q1, continuou ligado o Q2. Eu tenho que ir lá, desligar o Q2, pra ele desligar. Beleza? E o Q2, ele não liga sozinho. Ele depende de Q1 ter acionado. Beleza, pessoal? Fechado? É esse, então, o primeiro exercício. Valeu, pessoal. Até a próxima.